Olá meus web-espectadores, salve salve! Começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial. E pessoal, Starfield no PS5, vamos falar sobre isso aqui, né? Os rumores sobre jogos do PS5 estão cada vez mais fortes aí, né? Enfim, está perto então da gente ficar sabendo aí se isso será realmente verdade ou se sim, quais jogos irão sair. Né? Estamos aguardando aí ansiosamente para o pronunciamento do chefe da divisão Xbox para falar sobre o assunto. Tá? Então nessa semana aí provavelmente ele vai se pronunciar sobre esse assunto aí. 11 de fevereiro de 2024, tá? Vamos aguardar aí então. Bom, agora sobre Starfield no PS5, tá? Tem novas notícias aí sobre o jogo da Microsoft no PS5. Vamos ver então quais são as notícias novas que saíram aí de acordo com dropsdejogos.y.com.br. No começo de 2024, o Insider Nate The Hate, nome bem conhecido aí, né? Depois que esses rumores aí acabaram estourando no mundo dos games. Ele disse que o jogo Hi-Fi Rush poderia sair nas plataformas rivais da Microsoft. Né? É bom a gente prestar atenção nessa palavra aí, poderia, tá? Ah, Jess Corden se juntou ao caldo de rumores e acrescentou que o plano era mesmo lançar vários títulos do catálogo Microsoft Gaming nas plataformas concorrentes. Eu sempre gosto de repetir isso aqui, pessoal. Já tem vários jogos da Microsoft em outras plataformas, tá? Temos aí, por exemplo, Minecraft mesmo, tem, né? Minecraft é da Microsoft e é um jogo multiplataforma. Então isso não é novidade nenhuma e as pessoas estão tratando isso como se fosse uma novidade exorbitante, tá? Então, jogos da Microsoft, alguns deles já são multiplataformas, tá? No início de fevereiro, a especulação subiu de tom, afirmando que entraram em contato com fontes de conhecimento dos planos da Microsoft Gaming. Quando foi comunicada a possibilidade da Starfield chegar ao PlayStation, Nate The Hate acrescentou a sua voz e disse que ouviu a mesma coisa. O título da Bethesda, supostamente, chegaria após a primeira expansão, ainda em produção, para os consoles de Xbox Series e também para PC. Tom Warren, do The Verge, acrescentou o nome de Indiana Jones and the Great Circle como um título que a Microsoft Gaming especulou para o PlayStation 5. Então, Warren disse que não estava confirmado, mas isso que estava sendo estudado. Phil Spencer, o chefão da Xbox, comentou publicamente que vão falar da nova estratégia da Xbox, do Xbox na próxima semana. Então é isso. Dá só o fato aí de Phil Spencer falar, vai vir a público, falar quais são essas estratégias. É que começaram a surgir os rumores de jogos como Halo, Forza, por exemplo, no PS5. Lembrando aí que não é só o Indiana Jones, mas tem também mais dois principais franquias da Microsoft. Após pedir a calma, Nate The Hate decidiu recuar ainda mais nos seus comentários, olha só. Decidiu recuar ainda mais nos seus comentários. E apoio ao rumor inicial. Já está pulando para trás aqui, hein. O Insider afirmou que Starfield não vai para o PS5. E a informação espalhada foi pura ficção. E ele disse também aí que assume o erro. Ele disse aí no fórum Reset Era. Tá, esse é o nome do fórum aí. Pelo visto, a informação espalhada é invenção e, portanto, mentirosa. Nós postamos o rumor aqui de SEA Drops de jogos. Então, por causa desse pronunciamento aí do Phil Spencer, então, muita gente acaba criando histórias, né. Mas que seria bom, seria bom. Lógico que você pegar, por exemplo, aí, esse novo jogo que vai sair, o Indiana Jones, por exemplo. Você poder jogar ele em Playstation, para quem tem Playstation aí, é uma experiência a mais. Lógico que é sempre bem-vindo. Apesar de, como falei nos vídeos anteriores, pode ser que você não vai ter a mesma, pode ser não. Quase certeza que você não vai ter a mesma experiência, né. Provavelmente vai vir com gráficos inferiores. Às vezes, frame rate inferior. Tá, aí você vai pagar o preço cheio, por exemplo. Sendo que você tem o Game Pass. Você pode sair com bem mais vantagem aí, caso você tenha um Xbox Series. Tá, tem isso também. Mas seria bom, seria bom. Esse é a minha opinião. Os jogos, quanto mais plataformas tiver disponível, é melhor. Porque o cara que gosta de PC, por exemplo, ele vai poder jogar. O cara que gosta do Playstation, ele vai poder jogar. O cara que gosta do Switch, ele vai poder jogar. Tá, embora no Switch ele vai ficar ainda mais capado, né. Mais capado e frame rate ainda bem inferior. Tá, mas pelo menos o cara ter a opção de jogar. Por exemplo, se o cara que só tem o Nintendo Switch, por exemplo. Não tem outro videogame. Ter a opção ali de jogar, caso ele queira. Caso ele ache um bom custo-benefício adquirir o jogo. Seria muito bom, né. E isso não só para jogos da Microsoft, mas também para jogos do Playstation. Imagina, por exemplo, você jogar um Gran Turismo no PC, por exemplo. Um Gran Turismo no Xbox. Que legal que seria, né. Então é isso. E é isso aí então, pessoal. Então esse aí. Já estão voltando atrás. Daqui a pouco volta atrás também aí com o Indiana Jones. Volta atrás aí com outros jogos aí que estão falando tanto que vai ir para o Playstation, né. Como o Halo, por exemplo. O negócio mesmo é aguardar aí o pronunciamento do Phil Spencer. E saber o que realmente ele vai falar. Tá. Será que é isso mesmo? Vamos aguardar aí para ver, né. Vamos aguardar para ver. Então por esse vídeo é só. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E beijo do negro. E aí